E... salve, salve, galera, beleza? Voltamos com mais um episódio de Warriors Orochi 3. Eu fiquei uns dias sem gravar o Warriors Orochi, porque eu tava jogando outros jogos aí, mano, postando no canal. Mas vamos voltar aqui, mano. Faltam apenas duas missões pra gente finalizar o capítulo 2 aqui. Batalha Sekigahara e Batalha de Luoyang, né? Só tem essas duas mesmo, galera. Depois a gente vai pro capítulo 3. Provavelmente a gente vai tentar enfrentar a Hydra e vai fracassar, né, na história, porque a Hydra é muito poderosa. Aí a gente vai ter que, tipo, voltar pro capítulo 3, né? Vamos lá, então. Vamos fazer a batalha Sekigahara primeiro. A gente vai levar o Nemea, a Morena Peituda e Zuhuang. Vambora. E, mano, beleza. Aparentemente a Daji, que é a mestra dessa menininha, vai ser morta e a gente vai ter que resgatar ela. Vamos equipar aqui. Tá todo mundo bem equipado aqui. Esses personagens aqui são bem fortes. Zuhuang, a Morena Peituda, é todo mundo forte. Vou aceitar as missões. Tá, é tudo de matar inimigo. É tudo de matar inimigo, matar inimigo, matar inimigo e oficial. Simbora. Caralho, mano, o Achilles. Que porra é essa, velho? Quem é esse cara, velho? Ou essa mulher Os japoneses são diferentes Ah, esse aqui é o Nemea É um personagem muito maneiro Matamos o cara A gente tem que fazer as missões, né? Matar 300 inimigos Especialzão Correu Tá morrendo todo mundo O portão daqui desse lado abriu também Mas a porta não abre não? A mulher fugiu, mano, e a porta não abre Caramba, a gente vai ter que correr pra salvar ela Beleza Especialzão A Dadi não pode mais teleportar Então ela vai morrer se não chegar a tempo É 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 Um. 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 Vamos vazar daqui. Vamos descer. Vamos salvar ela. Me torna! Você também? Mas o resultado é o mesmo. Eu tenho um grande grande vencedor. Eu também tenho um pouco de água. Estamos chegando. Estamos chegando, Dadi. Sim, conseguimos. Estamos chegando. Não morra, desgraçada. Eu vou te ajudar! Mimico! Eu vou te ajudar! 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 É verdade. Eu vou te ajudar! Eu não consigo fazer isso. Você não pode me ajudar. Você não pode me ajudar. Mas eu não tem que me ajudar. Eu não tenho que empoderar! Isso é maior! Isso é maior! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Eu não preste atenção nos diálogos, mas eu não consigo. É muito combate. O Lubu foi derrotado e fugiu, mano. Aparentemente, né? Não deu pra ver direito. Como que o Lubu foi derrotado, mano? O Lubu é tão forte. Especialzão! Nossa, especial roubada, hein? Um especial, mais roubada do que o outro, mano. Cavalo! Oh, ele ali no meio. O Neja. Especialzão! Especialzão! Ah, não. Derrotei tão rápido. Eu não sei. Eu não sei o que eu quero, mas eu não sei o que eu quero. Não sei se eu não me engano, né? Aí, cara, a gente... Nós explodimos, o vilão. Motonari Mori. Aquiles vai vir com a gente? Caralho, mano. Só boneco foda. Olha só, mano. Só personagem foda que a gente ganhou. Um mais foda que o outro. Todas as missões feitas. Melhorou a amizade de geral. Batalha de Chiang. Olha só. Nossa senhora, o papel de parede. Só loucura, mano. Beleza. Salvamos a Daji. Agora ela é uma companheira nossa que vai ajudar a gente. Não tem missão. Vamos ver. Não tem missão. Tem uma missão que a gente liberou aqui. Só que a gente precisa da amizade entre esses caras aqui. Ah, não. É a amizade entre Gia Shu, Motonari Mori. Só dois personagens. Beleza, a gente faz isso depois. Vamos fazer essa batalha de Lo Yang, galera. Que é a história aqui. Que é a próxima batalha. Simbora. Saka o Shima, Yoshitsune Minamoto e Zudan. GG, mano. Aparentemente uma cabeça da Hydra vai atacar esse lugar. E com o plano do Taigon Wang, que é esse cara aqui. Depois que a gente capturou o Shuten-Doji, que é o demônio, a gente vai conseguir lutar contra a Hydra. Acredito eu. Os caras são com as armas fortes aqui. Tá todo mundo forte. Todo mundo aqui no grupo é porradeiro. Saka o Shima, geral. Vambora. Se embora, galera. Se embora nessa porra. Destruir a cabeça da Hydra. E finalizar o capítulo 2. Tchau, tchau. 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 Nossa senhora, tem muito minigar Especialzão em grupo aqui, vai tá bom Faltou um cara, mano, logo ele não morreu Agora morreu todo, quer dizer, o cara da base não morreu, cadê ele? Vamos pegar o máximo de gente Morre os dois Agora tem que matar alguém que tá ali em cima Agora que eu notei a Hidra fica ali em cima atacando fogo Eu vou te dar um cara, não vou te dar um cara Eu vou te dar um cara O que é isso? . . . . . . . . Vocês, depois de ter um pouco de tempo. O tempo de preparação está terminada. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Acabar com o seu destino. O que é que você está fazendo? Você vai me derrubar! Especial... Ah, vai morrer tudo, né? Minha, você está morto! Que é o demonião que a gente salvou. Cara, está chegando lá em cima, cara. Eu vou ter que salvar o personagem. Eu vou ter que ir lá em cima lutar com o maluco que entrou aqui no castelo. Olha a merda! Olha a merda! Olha a merda! Mas o que você vai ser do que você mostra como um homem não é? Mas o que você tem que sair aqui no lugar? Ela tem que pegar a merda. Mas eu vou ter que ir atrás do que você enviando a merda. Vá bom, você quer fazer uma merda. É realmente incrível. Cadê, mano? Vamos embora. Especialzão. Morreu um, morreu outro. Aê! Ih, tem mais um inimigo aqui, mano. Tem pé de pano. Será que... Já dá pra usar arma? Já dá pra usar arma. Já dá pra usar arma. Ok. Eu acabei de fazer isso. Se você usar isso, você vai ter um dos inimigos. Então, vamos fazer o que você faz um golpe de golpe. Aosso! O que você vai ter? A principal de Yashor é o mesmo que você faz. A partir do que você faz o seu inimigo, você vai ter certeza que você vai ter um limite. Você vai ter um golpe de golpe. Você vai ter um golpe de golpe. Você vai ter um golpe de golpe. Não ia... Mano! Matei a Hydra! Eu não acredito que é. Eu sou de ti. Eu tomei na outra. Eu estive abelada. Assim que eu me parei. Eu não sei se eu estive abelada, Kou. Eu não есть. Eu não estou meu no entanto. Ah não, ah não, eu gastei especial sem querer. Ah, mano, eu gastei especial sem querer, não vai pegar ninguém. Ah, eu gastei especial sem querer, jogo desgraçado. Vamos lá, vamos tacar especial, mano. Vamos lá, matar o Orochi, matamos o Orochi, porra, ai, explodimos o Orochi, não conseguiu fazer porra nenhuma, ó, mas a amunidade aqui, caralho, todo mundo volta. É isso, eu destruí o Orochi. Vem, vem, vem! Mas, o que é que está acontecendo com o que está acontecendo? Agora, o que é que está acontecendo? Ah, então, o que é que está acontecendo? Bem-vindo, você precisa de tudo, não é? D'Arc-Chi? Bem-vindo, o que é que está acontecendo? Você precisa de tudo? Você precisa de tudo? Então, daqui, vamos lá. Isso é... um秘密. Não posso adquirir. Mas... não há outra mão. Ah, ela enganou a gente, era óbvio né, a raposa enganou a gente Beleza, ganhamos mais Amunidater, Cage e Maeda, só os Picudo mano Só o personagem porradeiro Pelo menos esses aí não vão enganar a gente né Batalha de Tom Gate, mais batalha Caramba galera O acampamento expandiu, novas armas Ô louco Tá, o acampamento expandiu, olha só Tem como craftar Ah, tem como comprar armas novas Loteria Ah, caguei mano É, o acampamento ficou grandão e provavelmente tem novas armas Tem uma casa de chá nova aqui ó, ainda melhorou, o acampamento tá ficando bonito Caramba, banquete Mano, deixa eu ver o que que tem de diálogo ali na frente galera, pra gente não perder nenhum diálogo da história né Vai que tem diálogo, tá todo mundo aqui ó, Guan Yu, os caras tá tudo aqui Fodas, 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 fodas Vamos ver se tem missão nova Fodas, 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 nenhuma Fodas, 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 nenhuma Bom Falta agora Capítulo 3, né Tem batalha aqui, batalha de Tom Gate A gente vai pro passado da Dadi antes da Hydra Ok E tem capítulo 4, lutar com a... Eu não vou lutar com a Hydra, eu não sou idiota de lutar com a Hydra né Isso aí é capítulo 4, a gente faz na ordem 1, 2, 3, depois o 4 Bom, obrigado por terem assistido galera Esse foi o Warriors Orochi 3 E derrotamos a Hydra mano, uma cabeça da Hydra né Teve tudo nesse vídeo, teve o Orochi, teve a porra toda Beleza, então, falou Tchau